Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Elião Nunes e hoje nós vamos estar trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estar falando sobre paciência, a necessidade de paciência nas nossas vidas. Antes de meditarmos na palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e ao lado ative o sininho das notificações. É muito importante que você ative as notificações para que o YouTube venha te avisar todas as vezes que colocarmos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Ao final dessa mensagem eu vou estar fazendo uma oração pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor venha estar acrescentando em nós a paciência, a paciência necessária que nós precisamos para que se cumpra na nossa vida a vontade do nosso Deus. Vamos para a mensagem de hoje, nós estamos vivendo numa geração muito imediatista, uma geração que tem dificuldade de esperar as coisas acontecerem. Nós estamos vivendo numa geração em que a maioria das pessoas estão querendo as coisas para ontem, estão querendo as coisas para já. Só que o interessante é que a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos aconselha a ter paciência, a esperar o processo de amadurecimento, a esperar o tempo de Deus. Eu gostaria de meditar com você numa palavra que está escrita lá no Evangelho de João, que diz assim a palavra do Senhor, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Essa palavra conta a história em que Jesus pegou uma bacia com água, colocou uma toalha sobre os ombros e começou a lavar os pés dos apóstolos, dos seus discípulos. E quando o Senhor Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro não deixou, Pedro não gostou daquela situação porque disse, Senhor, eu sou o teu servo, eu que tenho que lavar os teus pés e não o Senhor lavar os meus pés. E o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, Pedro, o que eu estou fazendo, Pedro, você não vai entender agora, você vai entender só depois, ou seja, você ainda não está preparado para compreender isso que eu estou fazendo contigo, você ainda não está preparado para compreender, Pedro, o que está acontecendo, mas quando você for amadurecido, quando você crescer mais espiritualmente, você vai entender esse processo, porque se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro responde, não somente os pés, Senhor, mas todo o corpo. Então, olha só que coisa extraordinária que o Senhor Jesus responde ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, um dos grandes líderes espirituais da igreja primitiva, um grande homem de Deus, mas ainda não estava preparado para entender o processo, o que Deus, o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo na vida dele. Da mesma maneira somos nós. Tem muita coisa que acontece na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, tem muita coisa que acontece na nossa vida que nós não entendemos agora. E às vezes nós perguntamos ao Senhor, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, eu não consigo entender porque o Senhor permitiu essa perda, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Aí o Senhor responde para nós a mesma coisa que ele respondeu para o apóstolo Pedro, o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender depois. Tem coisa, meu irmão, que Deus não respondeu ainda, porque você não está preparado para ouvir, você não está preparada para ouvir, ainda não está amadurecido o suficiente para receber o que Deus tem para te dar ou para ouvir o que Deus tem para te falar. É necessário ter paciência, é necessário aguardar o tempo, o tempo certo, o momento certo. Vejamos o que a Bíblia diz no livro de Salmos de número 40. Diz assim, Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só que coisa linda que a palavra do Senhor nos ensina. Nos ensina a esperar e esperar com paciência, porque também não adianta eu esperar e não ter paciência. Por conta da falta de paciência, muitas pessoas estão tomando decisões precipitadas, muitas pessoas não estão aguardando o casamento ser restaurado e estão pulando fora do barco antes do tempo, estão se divorciando, tão somente porque o marido não mudou a atitude ou porque a esposa não muda o jeito de ser e esquecem o processo de amadurecimento. E o processo de amadurecimento serve para todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso casamento. Precisamos entender que o nosso casamento, que a nossa família precisa também passar por um processo de amadurecimento. é uma fase de adaptação, onde Deus coloca um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto e nós precisamos de paciência para compreender e entender uns aos outros e muitos não estão tendo essa paciência. Logo no primeiro, no segundo ano de casamento, já estão querendo se divorciar, se separar, porque não aguentam mais a situação que estão vivendo. Isso serve para quem tem cinco, dez, quinze, independente de quantos anos você está vivendo junto com essa pessoa, é necessário amadurecimento. Muitas coisas não aconteceram ainda, porque você não está amadurecida ou você não está amadurecido. É como uma fruta, nós vemos ela bonita, linda e maravilhosa, só que é necessário aguardar o processo de amadurecimento. Se você retira uma fruta antes do tempo, sem ela ter entrado no processo de amadurecimento, ela apodrece, mas não amadurece. Então, querido, é necessário aguardar com paciência o momento certo, a hora certa. Existem coisas que acontecem na nossa vida agora, que você só vai entender daqui a cinco, dez, quinze anos. Ainda não entende, como o Senhor Jesus falou ao apóstolo Pedro, o que eu faço, Pedro, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Calma, tenha paciência. Então, é muito importante, meu irmão, é muito importante, minha irmã, que nós tenhamos paciência para aguardar o tempo de Deus na nossa vida e esperar cumprir a vontade dele na nossa vida. Vejamos também o que a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, veja bem, olha que coisa linda que a palavra do Senhor nos ensina. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabe por que muitas pessoas têm falta de paciência? Porque não querem passar por tribulação, por dificuldades, por perseguição. Não querem passar por afrontas, por situações difíceis, por confrontos. Estão fugindo de confrontos. Muitas pessoas estão fugindo das dificuldades, fugindo dos problemas. Querido e querida do Senhor, problema não é para fugir. Problema é para resolver. Porque todas as vezes que você foge de um problema, o problema corre atrás de você. Porque é seu o problema. E você precisa solucionar. Você precisa resolver. Lógico que Deus nos ajuda. Mas a questão em si é que nós precisamos passar por esse processo. Então, esse texto diz que a tribulação produz a paciência. Então, veja bem, todas as vezes que o Senhor, ele permite você passar por tribulação, é porque ele quer produzir na sua vida paciência. É a tribulação que produz a paciência. É a dificuldade que produz a paciência. Então, quando você ora ao Senhor, Senhor, eu quero muita paciência. Eu preciso de mais paciência. Nós achamos que vai descer um anjo na nossa frente e vai nos entregar um pacote, que dentro daquele pacote tem um antídoto que nós vamos tomar e vamos nos encher de paciência. Na verdade, não é assim que Deus trabalha. Deus, ele coloca a situação para que nós venhamos desenvolver a paciência na nossa vida. E essa situação, a Bíblia chama de tribulação. Então, o Senhor, ele proporciona momentos em que nós venhamos desenvolver a paciência em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Necessitamos de paciência no mundo em que nós estamos vivendo. Aguarda o momento certo, aguarde a hora certa, saiba esperar e esperar com paciência no Senhor, porque o que está acontecendo agora, por mais que você não entenda agora, neste momento, aguarde. Aguarde o momento certo, que a resposta de Deus vai chegar sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero orar pela sua vida agora, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, ó Deus, neste momento eu oro, Pai amado, pelo teu filho, pela tua filha. Senhor, eu peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe ele, abençoe ela. Abençoe, Senhor, os teus servos, Pai amado, neste momento, meu Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que repouse sobre eles a tua bênção e que o teu Espírito Santo nos ajude a desenvolver a paciência, meu Senhor. A paciência faz parte do fruto do Espírito, meu Senhor. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ajude a desenvolver a paciência. Ajude o teu filho, ajude a tua filha, Pai, a passar por esse processo e entender que muitas coisas são necessárias para o nosso amadurecimento e tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus, no nome de Jesus, meu Senhor, nós pedimos também, Pai, que o Senhor venha ajudar o teu servo, a tua serva, a compreender, Senhor, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Tem muita coisa que nós não vamos compreender agora, mas que o Senhor nos dê a paciência necessária para esperar o tempo certo do amadurecimento, o tempo certo, Pai amado, de entendermos, Pai querido, o porquê de muitas coisas e também entendermos, Pai querido, que muitas coisas nós não vamos nem saber por que aconteceu, mas foi necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, mas que o Senhor venha nos dar maturidade espiritual, crescimento espiritual. Ajude o teu filho, ajude a tua filha a crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em paciência, meu Senhor, a vencer as tribulações, porque a tribulação produz a paciência. Deus, nos ajude a não fugir dos processos, a não fugir das lutas e das dificuldades, mas enfrentá-las no nome de Jesus Cristo, porque cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo e que o Senhor, o Espírito Santo venha nos ajudar a vencer as lutas, as batalhas e os processos da vida para que venhamos alcançar a paciência necessária para que se cumpra em nós a tua vontade no nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, que o Senhor nosso Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.